Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã Vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor O justo crescerá como a palmeira Florirá